Bom gente, eu não tenho o costume de ver aqui no começo do vídeo dar avisos, mas hoje a parada é bem importante. Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que meu gatinho Todd tá passando por problemas bem sérios. Ele contraiu uma doença rara chamada Pif, que por sorte a gente descobriu cedo que ele tava doente, pois senão ele ia deixar a gente pouquíssimo tempo. Pra vocês terem ideia, a doença é tão forte que não deixou apenas ele debilitado, já tava mudando a cor dos olhos dele. De azul tava ficando verde e, sei lá, isso é muito bizarro. Essa doença tem tratamento, mas o valor dele é altíssimo e sozinho eu não vou conseguir bancar ele. Então eu preciso da ajuda de vocês pra salvar um ser que fez a minha vida tão feliz que eu sinceramente não consigo viver sem. O link da vaquinha tá aí embaixo pra todo mundo que quiser ajudar e também quiser compartilhar. Qualquer valor é bem-vindo e eu serei eternamente grato pela ajuda de vocês. Então eu peço por favor que ajudem a salvar o Toddynho. Enfim, obrigado por me ouvir e... vamos pro vídeo. Ai ai, como eu tava com saudade de procurar shows antigos que por algum motivo se perderam para sempre. White Stag Education. Um antigo conjunto de fitas educacionais com uma grande variedade de atrações. Tudo normal até aí. Só que o buraco é bem mais embaixo. Nessas fitas existiam alertas de segurança avisando sobre os perigos de andar nas florestas. Por conta de desaparecimentos e pessoas estranhas sendo avistadas. Mas só isso não foi o suficiente. Um protocolo e um programa infantil foram criados pra incentivar as pessoas a não se aventurarem naquelas bandas sozinhas. Pelo menos todos deveriam saber a forma de sobreviver lá dentro. Tendo em vista que era impossível parar tudo de ruim que acontecia. Seja lá o que se escondia floresta dentro, essa é a história de White Stag Education. Eu quero lembrar que tudo que eu tô falando aqui no vídeo é fictício e qualquer semelhança com a vida real é apenas uma coincidência. O primeiro vídeo fala sobre dicas pra ter uma caminhada segura na bela floresta de pinheiros de Nova Jesse. E detalhe, tem comentários nesse vídeo comemorando que finalmente tem um analogio se passando em Nova Jesse. Essa galera é meio esquecida pelo visto. Caminhar na floresta pode ser uma experiência incrível. Mas isso não impede que existam perigos no local. E pra gente que vive no Brasil, isso é ensinado desde criança. Quem vai pra mata sempre leva um facão. Só que nos Estados Unidos isso não deve ser tão comum. Mesmo todo mundo tendo uma dosa em casa. Então essa fita ensina sobre o método SAFE. Que no caso, é uma sigla. A letra S significa Stick on the Trails. Pique na trilha. E aqui nos é ensinado que as árvores da floresta são marcadas. E também explica o significado de cada marcação. Um retângulo significa continue em linha reta. Dois retângulos formando uma diagonal esquerda significa vire à esquerda. E eu me pergunto se não era melhor desenhar a desgraça de uma seta. Da mesma forma que dois retângulos fazendo uma diagonal direita significa... É... Vire à direita. E eu ainda me pergunto o porquê de não fazer uma seta. O vídeo explica que essa verdadeira frescura de marcar as árvores... Na verdade, se tratava de um mandato federal, família. Esse mandato obrigava as árvores a serem marcadas desde os anos 1960. Trilhas que não possuem marcações ou que possuem marcações suspeitas... Não devem ser seguidas de forma alguma. Você vai acabar nunca mais voltando. Letra A. Vamos começar. Esse tópico fala sobre os equipamentos que você deve levar pra caminhada. E de fato é uma lista bem competente. Nela eles colocaram até uma faquinha. E como eu disse antes, é útil em todos os casos. Não tem nada de mais aqui. Então eu acho melhor pular pro próximo tópico. Que é a letra F. Tenha medo da floresta. Ou do matagal, principalmente se o seu nome for Dalva. Esse tópico é bem esquisito, levando em consideração os outros dois que eram bem normais. Aqui é explicado que o tal povo mascarado vive na floresta de pinheiros há centenas de anos. E também que uma entidade cebosa carrega um domínio surreal sobre as florestas. As oferendas do povo mascarado aumentam a força dessa entidade. Se você escutar assobios na floresta, significa que você entrou em uma trilha falsa e caiu na arapuca dessa galera. Os assobios são eles se comunicando, avisando que tem uma presa no local. E se esse for o caso, só resta a letra E. Evacuar Fugir do local Esse vídeo tem um clima bem religioso, como vocês já devem ter percebido. E não é pra menos. Se trata de um especial de natal feito pela igreja na região dos pinheiros. O que me deixou mega na dúvida se era uma daquelas igrejas antigas que ficavam no meio da mata. Se for isso, o clima acabou de pesar 20 vezes mais. Quem vai apresentar o sermão é o nosso pastor Jorge Roberto. E quem grava tudo são duas pessoas, Dan Sieve e Luke Bale. Também aparecem mais nomes nos agradecimentos especiais, mas... Eu não sei se esses nomes vão voltar futuramente. A missa começa normalmente, o pastor fala versículos de João na maior tranquilidade, e tá tudo suave até aí. Se você quiser, você pode até chamar a sua avó pra assistir com você, que ela vai ficar orgulhosa do netinho crente. O negócio fica tenso mesmo quando o pastor cita Enoque. Bom, eu não sou o cara mais religioso do mundo. Longe disso. Depois do catecismo, o resto foi história. Porém, eu tive curiosidade de ir nos comentários e ver o que a galera teorizava desse trecho. Dando uma vasculhada, eu li que citar Enoque em um sermão era algo bem comum. E indo fazer uma pesquisa mais aprofundada, é dito que além dele ser citado poucas vezes na Bíblia, as palavras dele eram bem apocalípticas. No contexto que nós estamos, isso não faz o menor sentido. É uma missa de Natal. Por que o padre iria citar Enoque em uma época de paz e alegria? Se não ficou claro quão pesado foram as palavras, presta atenção no que o pastor fala nesse trecho do vídeo. Lá também, vejo sete estrelas no céu ligadas juntas, como grandes montanhas e como fogo ardente. Por qual tipo de crime eles foram presos e por que foram removidos para este lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo e que me conduziu, respondeu. Enoque, portanto, pedes. Por que raciocinar consigo mesmo e indagar ansiosamente? Esses são aqueles das estrelas que transgrediram o mandamento do Deus Altíssimo e estão aqui presos até que o número infinito de dias de seu crime seja completado. E fecha parênteses. Qual pecado seria esse? Algo tão horrível que passa por cima dos mandamentos de Deus e, por conta disso, recebe a punição eterna. Enfim, o vídeo continua e nos mostra uma gravação de dois homens conversando. Não temos a imagem porque a câmera tá com um erro na lente. Iniciar ela resolveria o problema, mas, pelo visto, os dois estavam em uma situação em que nada mais importava. Os homens que estavam gravando eram Dan Sieve e Luke Bale, os mesmos que gravaram o Sermão do Padre. Esses dois acabaram encontrando um porão bizarro que estava na floresta de Pinheiros. Aqui, quem assumiu a postura mais calma na situação é o Dan. Parecia que ele tava certo do que ia fazer, enquanto o Luke parecia estar com muito medo. Be quiet. Be quiet. F***! 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 Logo aqui no segundo episódio, as peças se encaixam cada vez mais. O Padre cita pessoas que foram enviadas por Deus pra essa região por terem cometido um crime muito horrível. Praticamente quebraram o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Adorar outros deuses é considerado um pecado muito grave na Bíblia. E é basicamente isso que o povo mascarado faz aqui. A fita usa o Sermão do Padre como artifício pra nos contar de forma bem escondida o que realmente levou esse povo a ir viver na mata. Eles praticamente levaram um banho diretamente do ADM do Sérvia e agora tão fazendo... É... Coisas. Na minha opinião sincera, as palavras do Padre são mais uma referência subliminar. E não de fato a história. Olha, eu não acho que tenha acontecido algo místico aqui. De que eles estão presos pra sempre ali dentro da floresta e que eles não conseguem ir embora. De fato, realmente existe uma criatura que é adorada pelos mascarados. Então eu vejo eles mais como uma tribo que tem o seu Deus estabelecido. E seguem essa tradição de sacrifícios que vai passando de geração em geração. O governo sabe muito bem da existência dessa galera. E por isso demarcaram a região inteira com essas marcações nas árvores. Só que né, eles ainda tem que dar aquele migué, tem que dar aquela mascarada. Porque eles não querem que descubram que tem um bando de lunático adorando uma criatura desconhecida na floresta. Próximo vídeo. Aqui já começamos com um aviso da saúde. É dito que o próximo vídeo informativo não foi produzido pela White Stag. Eles apenas distribuíram para fins educacionais. Pelo visto, a White Stag não queria que a água batesse na bunda. Eles não queriam envolvimento com o intuitano. E o que é isso? Vocês me perguntam? Presta atenção na maluquice. Por sete anos, um laboratório muito suspeito chamado Genesis Technologies trabalhou para desenvolver uma droga que aumentava a precisão das previsões humanas. Explicação rapidinha para todo mundo entender. Você consegue prever quando alguma coisa vai acontecer. Quando uma luz vai ligar, por exemplo. Tem chances de você acertar a sua previsão e a luz realmente ligar. Da mesma forma que tem chances disso não acontecer. E tá tudo bem. Pois afinal de contas, ninguém prevê 100% das vezes. Isso seria praticamente ver o futuro. E bom, é exatamente isso. A porra desse remédio serve para você prever as coisas mais vezes. E o vídeo ainda diz que o medicamento é de uso doméstico. Mas relaxa, família. A fita diz que foram feitos testes em ratos de laboratório. Dois grupos de 25 ratos foram organizados. Um grupo era um de ratos normais. E o outro tinha injetado a trembolona de prever o futuro. O teste consistia em um labirinto com um queijinho lá no final. E no caminho do queijo existiam armadilhas. Buracos tampados fariam o rato cair e falhar no teste. E meus amigos, o resultado foi humilhante. O grupo de ratos normais falhou miseravelmente em conseguir pegar o queijo e passar pelas armadilhas. Nenhum deles completou o objetivo. Enquanto isso, no grupo anabolizado, 19 ratos conseguiram passar no teste alcançando o queijo. O grupo de ratos normais iam direto para o queijo. Eles não percebiam as armadilhas e assim eles acabavam caindo com mais facilidade. Eles pegavam o caminho mais direto, pois para os animais, quanto menos esforço, melhor. Eles não iam pensar se ali existiam armadilhas ou não. Eles só queriam pegar o queijo. Já o grupo de ratos com o Ituitano tomavam esse cuidado de evitar as armadilhas e chegar no queijo, mesmo que aquele fosse o caminho mais complicado. Os ratos normais seguiam seus instintos, enquanto os que tinham o Ituitano desobedeciam a ordem natural de seguir o caminho mais direto. Como a etapa 1 foi praticamente um sucesso, eles passaram a testar diretamente em seres humanos. Puta que pariu, eu tô amando isso. Dois grupos de 25 pessoas foram divididas. Um grupo de gente normal e o outro com a dose de Ituitano. E nesse caso agora são 200 miligramas. Nos ratos a quantidade era bem menor. Agora presta bastante atenção nessa parte de como era feito o teste pra você não ficar na dúvida. O teste consistia em fazer com que as pessoas adivinhassem qual luz do semáforo iria brilhar na hora. Isso com o semáforo sendo configurado pra piscar aleatoriamente. Ah, doutor, eu acho que isso daqui vai piscar na cor amarela. Se a cor amarela piscar, é porque você previu o acontecimento de forma correta e passou no teste. O grupo de pessoas normais previu de forma correta 31,6% das vezes. Enquanto o grupo com o Ituitano previu 100% das vezes. O Ituitano era um mega sucesso nos seres humanos. O pessoal poderia prever as coisas em 100% dos casos. Mas né, como todo medicamento, esse bagulho tem efeitos colaterais. A galera que usou o produto reportou que agora estavam tendo sonhos bem mais vívidos e realistas enquanto dormiam. E esses sonhos causavam tendências paranoicas e insônia. A Gênesis Technologies acredita que os dois sonhos a seguir são causados pela estimulação intuitiva na mente sub... Peraí, eu tô entendendo, é porra nenhuma. Deixa eu resumir. Os sonhos a seguir podem retratar eventos futuros por causa do efeito do remédio. Temos aqui o sonho da Margaret Pendleton, que sonhou com um boneco de um show que nunca havia existido. Nesse show, haviam quatro bonecos coloridos e um guarda de parque. Esse boneco em específico que ela desenhou se chama Rex. Margaret também diz que parecia que ela tinha visto esse show milhares de vezes, sendo que a parada nunca existiu. Se bem que isso é algo bem comum de acontecer, na verdade. O que não é normal é o próximo sonho. O miserável sonhou com a porra de um cometa. Esse é o sonho de Henry Ledger, e ele descreve que viu um meteoro caindo na Terra, mais precisamente próximo à sua casa, que fica em Nova Jesse. O mesmo local onde ficam as florestas de Pinheiros. E sabe o engraçado? É que isso não foi apenas um sonho. Esse cometa realmente existia. E esse entre aspas sonho, que na verdade era uma previsão muito certeira, ajudou o laboratório a descobrir um cometa pequeno que estava vindo pra Terra. E por causa dessa pequena ajuda, o cometa foi nomeado como Cometa Ledger. E como se essa previsão não bastasse, temos o sonho de Daniel Carpenter. E ele sonhou nada mais, nada menos, do que com os cultistas mascarados da floresta. Daniel diz que o povo mascarado estava em volta de uma cratera que emitia muito calor. E isso pode ter relação direta com o cometa caindo na Terra. O cometa caiu na floresta e o povo mascarado estava ali, olhando o que tinha acontecido. Daniel também diz que ele escutou uma melodia no seu sonho e ele escreveu essa melodia em partitura. Infelizmente, o vídeo não reproduz a melodia que ele escreveu. Eu não sei ler partitura, mas mesmo assim eu fui atrás de saber que melodia era essa. Eu procurei, procurei algum programa pra ler isso. Eu baixei uma extensão pro Google Docs que mostra uma partitura de violão. E eu nem sabia que isso era possível, mas enfim, deu certo. Mas beleza, resumindo, foi o maior trampo porque eu tava mexendo com algo que eu não conhecia. Eu fui testando e colocando cada bolinha, ou seja lá o que foi esse negócio da partitura, até eu conseguir fazer sair alguma coisa. E esse daqui foi o resultado. Marca pra nós e vê... Isso não pode ser familiar pra vocês. Da mesma forma que isso não foi familiar pra mim no começo. Eu só quero que vocês escutem isso daqui. Deixando claro, eu não sou bom com partitura e provavelmente eu montei tudo errado. Mas quando eu voltei no primeiro vídeo e escutei esse assobio, não teve outra. Daniel Carpenter desenhou o assobio que a gente escuta no primeiro vídeo. Ele sonhou com isso e preveu tudo. E três dias depois do relato, Carpenter teve um encontro violento com três cultistas. Daniel era o homem que gravava na floresta e foi capturado no primeiro vídeo. Ou então com muita sorte ele saiu vivo dessa. Não é deixado claro o que realmente aconteceu. Assim como o lance do meteoro que realmente era algo que estava prestes a acontecer, a possível morte de Daniel na mão dos cultistas também tinha hora e tinha lugar. Só falta agora saber se Margaret também teve uma previsão certa do que ela viu em seus sonhos. O fato é que esse remédio não era propaganda enganosa. O problema dele foi funcionar até demais. Peraí. Stranger Danger Puppet Show? Não é que a Margaret acertou também? O show de fantoches realmente passou a existir como ela previu em seus sonhos. E ele se chama Forest Friends, Amigos da Floresta. E a primeira coisa estranha já aparece aqui. O show foi criado por Luke Bale e Dan Cive. Os mesmos dois que fizeram aquela gravação no porão e um deles foi pego. Ô Dashicaba, mas seguinte, me explica o negócio aqui. Como eles fizeram esse show se um deles foi de Dark Souls? O maluco não tinha sido comido pelo bicho na gravação da fita? Aí meu filho, só te digo uma parada. Pode fazer a teoria que quiser, pois não existe nada na série que explique isso. Ainda. O que eu acredito é que esses vídeos possuem uma ordem cronológica. E o incidente com a criatura seria o último acontecimento dessa cadeia de bizarrices que estamos presenciando. Só que como eu disse, a série em poucos momentos nos dá uma pista pra nos localizarmos na linha do tempo. Esse episódio de Forest Friends é um especial sobre como devemos lidar com estranhos. O primeiro boneco que aparece em cena é o Rex. O mesmo que a Elizabeth desenhou na sua previsão. Ele é um personagem bem gente boa. Tanto que ele rapidamente nos aceita como amigo e já nos convida pra fazer várias atividades na região. E sim, esse daqui é o clássico show infantil que quebra e corta a parede pra falar com o telespectador. Ele mal pode esperar pra nos apresentar para os outros amigos da floresta e também para o guarda Luke. Luke? É... suspeito. Rex diz que vai fazer as malas e quando ele sai de cena conseguimos ver mais o cenário. E o que é mais bizarro é a foto de uma garotinha. Isso é tão fora do cenário, é tão... não sei. Isso daqui é estranho. Logo depois aparece mais uma personagem e ela se chama Ana. E quando ela nota a nossa presença, ela fica simplesmente apavorada. Ela pergunta pro Rex como ele pode chamar a gente de amigos sem saber se somos... um estranho. Rex diz que não tem como saber se a gente é estranho, então ficaria por isso mesmo. Só que a Ana diz pra eles irem até o guarda Luke, pois ele sabe de tudo sobre os estranhos e como eles são perigosos. Dito e feito, conhecemos esse tal guarda. E ele é um ser humano de verdade. O adulto do desenho que dá conselhos e tira todas as dúvidas. E ele diz que não parecemos ser estranhos. O que nos faz pensar que eles usam a palavra estranho pra designar alguém específico. É como se essa palavra fosse um título, um rótulo, já que em teoria nós somos sim estranhos. Porra mano, eu não conheço essa rapaziada nem há 3 minutos e a gente já é super amigo. Eu era um estranho mesmo. Só que o Ranger Luke diz que não parecemos ser esse tipo de pessoa. Todo mundo fica aliviado, mas o guarda pergunta se eles se lembram como descobrir quem é um estranho. E adivinha? Eles não sabem de nada. Por conta disso, o Luke vai ensinar mais uma vez como identificar um estranho. Luke canta sobre a Chapeuzinho Vermelho. E essa música reforça os detalhes do protocolo que nos foi ensinado lá no comecinho. É como uma versão infantil para que as crianças entendam. Ele diz que a Chapeuzinho Vermelho presta atenção em todos os detalhes pra não se perder no caminho. Inclusive vemos a cratera que o meteoro deixou no meio do parque. O mesmo local onde os mascarados estavam. Chapeuzinho Vermelho acaba se perdendo nas trilhas. O sol já estava se pondo e ela escutava o assobio dos pássaros. Só que não tinha nada no ar voando. Ela estava no caminho errado. Então ela deu meia volta. A cena termina logo após vermos a face do grande lobo mau. Que claramente é uma pessoa mascarada e recebe o nome de estranho. Todos esses cultistas na verdade são os estranhos. Chapeuzinho Vermelho havia se perdido na trilha e já escutava os assobios vindo no fundo da floresta. E mesmo chegando na casa da sua avó já era tarde de... Acontece uma pausa no show e conhecemos os outros dois personagens que faltavam. Oswald e Glinson. Eles estavam fazendo uma caminhada na floresta até a grande árvore antiga. Só que eles esqueceram o mapa e acabaram caindo em uma trilha falsa. Infelizmente o pior acontece. Os dois estavam em uma situação muito delicada. Só que o Oswald diz que aquilo era uma melodia. O que significava que os estranhos não estavam caçando. Se eles ficassem quietos iria ficar tudo bem. Isso revela que os estranhos só entram em estado de caça quando assobiam de forma desordenada. A melodia fica mais alta ainda. O chão começa a tremer mais forte. E o adversário finalmente aparece. A cena corta e conhecemos mais um personagem do programa. O senhor Gungus. Esse... Esse bacon de pano. E ele apresenta um quadro de jogos. O jogo de hoje se chama Identifique o Estranho. Esses caras realmente estavam fazendo de tudo para que as crianças realmente ficassem atentas. Aqui temos que identificar onde está o estranho na cena. E como é uma coisa feita para o público infantil, isso daqui não é nada difícil. Só que logo depois um tal adversário é citado. E mesmo que a cena seja só uma mão se mexendo de um lado para o outro. O som entrega sobre quem estamos falando. Após isso o último quadro do programa aparece para finalizar tudo. E aqui os personagens contam como foram seus dias. O Rex e a Ana foram pescar e tiveram um dia bem tranquilo. Então o Luke se vira e pergunta como foi o dia de Glinson e do Oswald. E os dois respondem que foram caminhar. Mas eles não pareciam estar muito felizes. Eles contaram sobre terem se perdido na floresta e terem visto os estranhos. E esperaram eles pararem de assobiar para que pudessem dar meia volta e sair dali com segurança. Só por causa disso os dois sobreviveram. O guarda Luke avisa para o telespectador que os estranhos não se importam com o bem-estar de ninguém. E que por mais amigáveis que eles se parecessem, eles não deveriam ser seguidos ou então procurados. Eles servem a um deus que se rasteja pelo nosso mundo e fica mais forte quanto mais se alimenta. Eles se vestem como animais e isso revela sua natureza destrutiva e perturbadora. Eles fizeram mal até para aqueles que não mereciam sofrer nada disso. Ryan Michaels, o Rex, Samuel Glinson, Oswald Jones e Ana Carpenter. Possível parente de Daniel Carpenter e também a garota que aparece no porta-retrato na casa de Rex. Não se sabe se o guarda Luke é o mesmo Luke Bale que foi pego pela criatura. Não sabemos ainda o porquê do povo mascarado adorar essa criatura há tanto tempo. Mas a certeza que fica é que Forest Friends é um aviso para que ninguém mais perca seus entes queridos. Da mesma forma que White Stag Education é um aviso para que algo seja feito contra o mal que há tanto tempo assola esse lugar. E bom, é aqui que terminamos o primeiro ato de White Stag Education. Essa série ainda está bem morna e certamente vai receber mais atualizações futuras. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o último episódio foi lançado há apenas um mês. E ele não dá respostas, e sim faz literalmente o contrário, que é introduzir novos personagens e mistérios para a trama. Outra ponta solta que ficou no ar é se os mascarados têm algum controle sobre o bicho que eles escondem na floresta. Pois quando o Luke e o Dan foram dar o papoco nele dentro do porão, como visto no segundo vídeo, ele estava acorrentado mas acabou se soltando para atacar os dois. Eu sinceramente não acho que ele já estava acorrentado, que ele foi acorrentado pelos mascarados. Já que esse bicho praticamente é o deus deles. É mais fácil que isso tenha sido obra do próprio Luke e do Dan, que de alguma forma conseguiram neutralizar a criatura e levar ela para um porão para se matar o bicho. Isso tem tudo a ver com a criação da própria White Stag Education, que são um conjunto de fitas feitas especialmente para que ninguém se machucasse indo andar na floresta. E essa empresa, a White Stag, tem uma grande relação com o Dan Sieve e o Luke Bale, pois eles são os criadores do programa educacional. Eu também teorizo que esse desaparecimento das crianças tenha sido meio que um estopim para que o Dan e o Luke fossem buscar resolver as coisas com as próprias mãos. O governo já obrigava a demarcar a floresta há décadas, mas eles nunca fizeram nada de fato contra os mascarados, que cometiam barbaridades lá dentro. E querendo dar um basta em tudo isso, dois cinegrafistas gravaram as fitas educacionais, porém eles queriam fazer algo muito além. Queriam cortar o mal pela raiz. E quem tomou o partido para fazer isso foi o próprio Dan Sieve, que era o mais corajoso da dupla e estava mais determinado a caçar e matar a entidade, já que o Luke parecia estar com muito medo e se fosse por ele, eles nunca teriam ido atrás de capturar a criatura e matar ela. Infelizmente, foi nessa busca que o Luke perdeu a vida, enquanto o Dan saia correndo floresta dentro e o seu paradeiro ainda é desconhecido. Mas enfim, isso é apenas uma teoria minha, sou eu tentando ligar os fatos, porém eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham. Deixem aí suas teorias, pois eu realto o curioso para saber suas ideias. Enfim, o meu nome é Daishikawa, eu agradeço a todos os membros e a você que está assistindo até agora, e eu espero vocês no próximo vídeo.